E aí, aqui é o Livete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente estará mais perfeito da paz. E é isso aí, meus velhos. Sabadão, chegou, sabadão, bateu. E o que é que acontece? No final da semana, o tempo de DG da galera acaba. As masmorras acabam. Final de ser nono, o TA vira um caos por conta do PVP. E aí entra aquele grande e belo ponto. Tu já perguntou, onde é que eu vou farmar quando não tiver saída? Porque isso vai rolar, tá pessoal? Por exemplo, aqui na folguinha a gente está em guerra, tá? E quando a gente está em guerra, não dá pra poder deixar ele ficar no TA aí mesmo. Então a gente tem que escolher zonas pra poder farmar de campo aberto. E eu vou falar pra vocês aqui agora como é que eu faço esse cálculo. E o que é que vai levar em consideração de ponto positivo e negativo. Bom, como eu já falei pra vocês anteriormente, eu sempre priorizo farmar em pontos que vão me dar ou itens de conta que são equipamentos que vão gerar alguma quantidade de retorno em diamantes. E assim eu vou simila isso daí. Porém, esse não é o item ponto que a gente tem que levar em consideração, né? A gente também precisa levar em consideração o fator farm de ouro e farm de experiência, tá? Então aqui, eu e o Manolo Saci, a gente está em uma zona de nível 47, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem dois pontos que a gente está utilizando. Primeiro, o personagem do Saci, ele vai perder uma quantidade maior de vida aqui. Ele vai ter uma queima maior de poção. A grande maioria das vezes, a gente vai estar batendo no mesmo modo. Entretanto, tá? Eu não vou gastar a mesma quantidade de poção que ele. Vou gastar bem menos poção aqui, tá? Por causa da redução em quando a gente acabou focando. Em contrapartida, o personagem dele vai ter uma alta quantidade de DPS e vai adiantar o nosso procedimento de fada. Então a gente meio que equilibra essa situação aí. É... Farma ou em dúvida. A gente está ganhando aqui 821 de XP. Pouzete, não é muito. Depende do plano de demonstração que você tem, tá? 821 de XP quer dizer que os móveis estão dando uma média de 1600 de experiência aí. O que dá o equivalente ao TA do Piso e do 40, tá? Sei que pode não parecer o melhor cenário pra farm aí. E se você estiver bem forte, você acaba conseguindo farmar nessas zonas tranquilamente aqui sozinho. A questão pra mim é que eu não morro, mas eu demoro o tempo pra poder matar. E o Sassian morre, só que ele mata mais rápido. Então a gente está utilizando nesse artifício. Tendo em vista que a gente vai limpar aqui e dar um Nidl Wave nesse aspecto. O que é que tem de positivo aqui? Primeiro, a gente tem a questão do XP que a gente consegue montar a constância. Apesar de existir PVP em mapa aberto, ele não é uma coisa tão comum. Tendo em vista que no mapa aberto você vai ter uma área muito maior pra ponto de exploração. E no cenário do jogo a gente não vai ter um puxadão assim da parte das lindas, né? Pra poder fazer essa link em mapa aberto, em vista que a pessoa basta só voltar e o PK, a medida que você vai avançando no PK, ele vai te negativando mais aí, tá? É diferente do aspecto do TA e da Massarta, que é a masmorra de gelo, porque são zonas em que você vai ter a questão do PVP e vai ter a questão também do inter-servidor. Então o inter-servidor ele facilita, tendo em vista que a gente tem alianças no bloco do SA que são de inter-servidores. Então é comum você ver guilds e servidores diferentes, tá? Então isso facilita pra questão do MassPVP. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar aqui no 47, para que no 47 a gente tenha alteração do travamento e passe pra um mapa do 49. Como assim, Lizette? Como eu falei com vocês anteriormente, o NIS que a gente causa nos móveis, ele vai estar relacionado diretamente ao teu acerto, mas também ao teu nível, tendo em vista que se você tiver uma diferença superior a dois níveis para poder lindar, você vai tomar mais dano dos bichos e vai acertar menos. Porém, o mesmo ele vai se dar de efeito contrário. Então ao atingir o nível 47 para o jogo, vai ser como se nós estivéssemos no mesmo nível de monstro, nível 49. E o que é que isso vai impactar? Isso vai impactar que os nossos status não vão estar nerfados e aí a gente vai tirar proveito dessa mesma situação que a gente está aqui, tá? Porque a gente vai estar com a mesma situação dos monstros estarem dando uma quantidade de damage normal e a gente vai usufruir da parte da resistência, mais o DPS que o Manolo sacia ali para poder pegar e avançar. Tá? Então seria essa a ideia. Por que ir para o mapa do 49 e não se manter no mapa do 47? Primeiramente, pessoal, a diferença vai ser de dois níveis, tá? Então, é... A gente está no 45 ou não no 47? Não, pera. A gente está no 45. Isso faz. Então aqui no 45, a gente está na diferença de dois níveis, tá? Então essa diferença de dois níveis aqui faz com que a gente queime menos recursos. Na parte do 47, a gente estaria no parelho. E no 49, a gente estaria no parelho também na parte do 47. Por que se manter nessa zona aí do 49 dando no 47, tendo em vista que a gente teoricamente mataria os monstros mais rápido, tá? E isso aqui, caras, vai ser equivalente a possibilidades de melhores drops que a gente vai ter aqui, tá? Tendo em vista o comércio, tá? Então com isso daí, a gente diminui nessa parte do 47, logicamente, você vai valer a de 100 dentro do servidor. A gente vai ter melhores opções de drop visando aí a parte do comércio, tá? Então isso aí, a gente vai agregar aquele fator de puxar a parte do nosso farm com o nosso XP e manter a evolução. Então, por que é o que eu tô tomando como base aqui? Eu tô tomando como base sempre o parâmetro que eu tenho que produzir o farm, mas eu tenho que produzir diamantes, tá? Porque se eu não produzir diamantes, automaticamente eu tenho que injetar dinheiro no jogo, tá? E aí a gente vai entrar pro ponto que o jogo, ele não tá dando um retorno financeiro pra gente em um momento, tá? Porque não tá sendo o foco que a gente tá pagando, beleza? Então, com isso, o meu personagem, ele tem a obrigação mínima de se pagar, beleza? Então assim, esse aqui é um ATT mostrando as coisas que eu estou fazendo no meu personagem. Se lê em mim, aproveitando o nosso patrocinador aqui, diamantes com desconto da M.O.X.P., o link na descrição eu seria 5% de desconto na conta de diamantes com o Popo Zest N.F.P. Mas, essa é a nossa ATT de sábado, não teve muito o que trazer de atualização pra vocês, porque a gente tá realmente lindão, né? Pra poder passar aqui, puxar o boss lá, fazer mais um item, né? Então a gente vai ter a DG da Guia da manhã pra poder pegar mais papilhos e com papilhos fazer mais um item em um. E provavelmente agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o nosso acessório que tá faltando aqui, e com esse acessório a gente vai partir pras armaduras todas que a gente já deu e começar a falta de alteração e parâmetros também. Fechou? Pronto, então simbora pra mais um dia de farm, de grind. É isso daí, eu sou o Zete, um abração, tamo junto e fui!